fala galera tá começando mais um blog de e hoje nós vamos falar sobre um grande encontro com taynara hoje a gente foi um encontro tão marcante a gente não esperava né que conhecer taynara og mas assim foi maravilhoso não foi uri ela recebeu a gente super bem foi simpático perceptiva com a gente e com o público que estava lá esperando pra falar com ela o encontro foi na faculdade aqui de fortaleza e ela veio pra fazer uma cobertura dos cursos dessa faculdade gente ela estava andando escoltada vários seguranças ao redor seguranças e assim quando ela foi subir ao palco lá do evento a galera toda gritava que o bem alto que é o jargão mais conhecido a taynara hoje e foi um evento pouco divulgado porque era só para convidados aí foram escolhidos também 50 pessoas usaram um coceirinho azul para tirar foto com ela ea gente fez essa cobertura aqui para o jornal e foi sensacional o que tu achou glena assim eu sou fã dela porque ela cativa as pessoas ela sabe utilizar muito bem o snapchat certo ela cativa mesmo ela tem criatividade com o aplicativo então assim por conta desta criatividade ela é o que é hoje ela é estrela do snapchat né já está denominada e já está ocupando espaço aí dos principais portais do brasil e o trabalho dela faz com que você olhe para ela e você vai ver nossa que menina massa eu como fã eu super gostei né e também como jornalista para ter experiência de você cobrir agora pelo instagram stories que é uma nova ferramenta que a gente está utilizando que é semelhante a do snapchat então a gente fez essas duas coberturas a glena ficava no instagram stories eu ficava no snapchat uma coisa bem agitada assim e muita gente não entende porque tem sucesso todo até na roger e é simplesmente porque ela é ela ela não vai mexer na ferramenta né não é todo mundo que pega um aplicativo que registra 10 segundos e consegue construir uma história criativa e que ativa aquela pessoa mais impressionante ela consegue influenciar a pessoa sendo ela mesma e usando a criatividade que é a coisa mais barata que existe não é e por conta disso que ela tá crescendo tá tendo ela veio pra mais de 600 mil visualizações ela foi gente é ela participou da equipe que trouxe a chama olímpica para o brasil junto com giovanni não é pra qualquer um né que consegue fazer isso e carregar a tocha também ela falou pra gente que foi um momento muito marcante da vida dela então contou várias vários momentos que ela já viveu marca proporcionados pelo snapchat e sobre a cobertura nós fizemos como já falei instagram stories snapchat fizemos ao vivo com ela no nosso facebook ela respondeu várias perguntas ela se esquivou numa pergunta que eu fiz ela realmente não quis se posicionar puxei para o cenário político o snap não é o lugar não então assim o snap para ser uma coisa leve para esparecer isso está bem claro desde sempre desde o início utiliza aquilo ali mesmo pra se divertir o público dela e que ela não ia se posicionar mesmo com a pergunta fora do do snapchat gente durante a cobertura é as pessoas que viam 50 fãs fizeram uma fila então entrando de 5 e 5 para poder fazer foto com ela tinha um pan que ela tava levando guaraná jesus gente olha esse daqui trouxe guaraná jesus trabalha a tia tai com o guaraná jesus exclusivamente vencendo na vida e declarava ai eu amo a tainara pra quem não sabe o guaraná jesus é um refrigerante famoso lá no maranhão né e por conta disso ela já disseminou o maranhão ficou conhecido nela destaca bastante isso também na entrevista de que por conta que ela começou a mostrar o maranhão os seguidores dela começaram a eu quero conhecer o maranhão quero conhecer os lençóis maranhenses e assim ela utiliza aquele jargão como coloquei o maranhão no mapa no mapa é que ela colocou no mapa ela está divulgando a cultura maranhense nordestina é uma representante dessa nossa localidade né isso é bem legal e ela destacou que ela incentivou também quer trabalhar é com rede social há especulações que ela ganhou em torno de 20 mil reais para fazer só essa cobertura nessa faculdade aqui de fortaleza três horas de cobertura uma pergunta também que eu fiz foi muito polêmica para ela foi qual a preferência né a gente sabe que a última atualização aí do instagram foi justamente essa imitação do snapchat eu fiz instagram story ou pokémon ou pokémon gol vai instagram story ou snapchat ela claramente preferiu snapchat até por um apego pessoal dela porque ela começou desde 2012 no snapchat e ela falou que a tendência ao snapchat se renovar e ela é a pegada e vai continuar lá apesar dela ter mais de um milhão e 100 mil seguidores aí no instagram né então a gente fica aí cabe aos fãs cabe a todo mundo que acompanha ela esperar para ver por onde que o tainara og vai andar porque até agora no instagram ela não faz muito conteúdo ela faz para divulgar o snap exato nós perguntamos para ela a febre do pokémon gol se ela tava jogando pokémon gol mas ela disse que não joga pokémon gol ela não caça o que seguidor no aeroporto em todo canto onde ela vai ela caça seguidor então o foco dela são seguidores que a cada dia só cresce é isso aí gente esse foi mais um vlog de não não esqueçam de acompanhar todas as nossas redes sociais snapchat instagram facebook então fica com a gente tudo que acontece bastidores redação portal tudo que nas nossas dá um like se inscreve no nosso canal e segue nosso canal que a gente está cumprindo a promessa de toda semana sair um blog em tá dando certo né Yuri sempre tchau até a próxima a gente tem roteiro é muito melhor gostei dessa ideia